O Lone ele tá desaparecido há um tempo E ele é o principal suspeito a tentar atacar o castelo Só que eu tenho um plano muito bom pra acabar com as chances dele Sponja, o que você tá fazendo aí? Oxi, eu estou pescando porque é bom demais Você tá pescando por quê? Eu já falei que não é pra pescar aqui Você vai estar maltratando os animais? Eu não tô maltratando os animais Não, isso aí o que então? Eu tô pescando, ó O que é isso? Ah, é o Opera GX O Opera GX é a versão do navegador Opera feita especialmente para os gamers O design do Opera GX é inspirado na luz neon E você consegue personalizar ele da forma que você quiser Você pode escolher o seu tema favorito E também pode escolher se quer usar o tema escuro, claro ou automático Além disso, você pode decidir se quer usar um papel de parede personalizado E até colocar um que você tenha no computador Mas a melhor função é que se você clicar aqui em obter mais papéis de parede Você vem para o Opera Addons E você pode escolher um Opera animado Olha que incrível! Clicando nessa engrenagem, você entra nas configurações E tem acesso a uma ferramenta de exportação Que traz todas as configurações do seu navegador antigo Como o histórico de navegação, a barra de favoritos e as senhas salvas E olha só, agora eu tenho a minha barra de favoritos do meu antigo navegador E o mais incrível de tudo é que existe o Opera GX Mobile Então você pode ter esse navegador também no seu celular O que você está esperando? Baixa logo o Opera GX! Tudo bem, ninguém sabe ao certo onde que o loner está e nem o que ele está fazendo Mas se foi ele quem quer tomar o poder da blockchain, a gente tem que estar preparado Há algum tempo eu tenho recolhido as netherites do servidor Mas nada garante que eles podem ver simplesmente aqui no nether para pegar mais O problema é que o nether é extremamente gigantesco E eu não posso simplesmente fazer eles não conseguirem vir aqui Só que existe uma maneira de pelo menos dificultar a vida deles Aqui no nether, a gente tem essas estruturas que são chamadas de bastiões Elas não são tão raras de serem achadas E dentro dela tem baús muito premiados Tá bom, eu vou tentar chegar no baú que tem ali dentro Espero continuar vivo Tá bom, deve ter algum baú por aqui Aqui, consegui achar um baú E, bom, aqui não tem nada demais Mas eu vou levar essas coisas aqui comigo Olha só, consegui achar dois baús aqui em cima também E olha só um disco E é disso aqui que eu estou falando Detritos ancestrais Tá bom, eu acho que esse aqui é o último Uma magnetita E eu vou pegar essas flechas aqui também Tudo bem, esse não foi o melhor exemplo de bastião que eu queria mostrar Eu vou encontrar um outro e mostrar o quão problemático pode ser isso Tá bom, eu achei esse bastião aqui muito grande E talvez ele tenha um baú certo que eu estou falando E olha só, pelo que eu vi, a gente já deu sorte Já tem um baú ali Eu só tenho que tomar cuidado com os piglins que tem por aqui Tá, eu coloquei essa bota de ouro só de garantia Mas eu acho que os piglins que tem aqui não respeitam tanto isso Tá, deixa eu abrir esse baú E olha só, fragmentos de netherita Eu estou falando, todos esses baús têm uma facilidade muito alta de conseguir netherite Tudo bem, eu estou vendo outro baú lá do outro lado Só tenho que tomar cuidado para não cair na lava Tá bom, aparentemente a bota... Não, 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 não Tudo bem, entendi Com a bota de ouro eu consigo me livrar daqueles piglins Mas eu não consigo me livrar desses daqui Por sorte tem esse arco muito forte Então eu posso conseguir matar eles à distância Nossa, agora que eu vi tem um spawn ali Mas pelo menos é de magma cub E olha, tem um baú ali Eu acho que nele deve ter a netherite que eu estou falando Tá bom, vamos tentar chegar ali Pronto, pronto, cheguei Abre o baú Aqui, eu falei E tem petróleo de diamante usado Vai, 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 tira tudo logo Pronto, pronto, pronto Agora eu só sair daqui Tem mais um baú ali, acabei de ver Tá bom, eu acho que a gente consegue vindo por esse lado Se você não me atrapalhar, por favor Não me ataca Será que se eu quebrar a parede aqui ele vai me atacar? Tá, não atacou Agora a gente tem que chegar do outro lado Tá, chegamos do outro lado Ai, ai, esse, esse Caramba, eu quase morri Nossa Tudo bem? Eu só tenho que checar que nenhum deles está por perto E vamos abrir aqui Nossa, eu me esqueci tanto pra nada E agora que a gente viu que esses bastiões dão netherite muito fácil A gente vai ter que se livrar daqueles baús O problema é que a gente está muito fraco Pra ficar enfrentando esses bastiões Então a gente vai ter que arranjar um método Pra conseguir saquear com facilidade E eu já tenho mais ou menos ideia do que eu quero fazer Desse lado aqui da fortaleza É um lugar onde quase ninguém explorou E eu nem consigo imaginar um motivo pra alguém querer vir pra cá Até porque a fortaleza está ali embaixo E esse aqui é um bioma normal do nether E que não atrai muitas pessoas Só que aqui a gente pode começar a formar a nossa mini base Onde a gente vai conseguir ficar muito mais forte E o motivo pra eu escolher esse lugar É justamente por causa dessa fortaleza É a única fortaleza que a gente tem que tem uma farm de experiência E tem que ser uma fortaleza justamente por causa desses fungos do nether Além disso nós estamos bem ao lado de um dos biomas das almas E isso vai facilitar bastante a nossa plantação de fungos E o bom é que a quantidade de vara de base que a gente tem aqui É muito maior do que a gente precisa E eu acredito que as outras coisas que a gente vai precisar Fica bem aqui no meu armazenamento Aqui, se eu não me engano Nesse baú nós temos... Não, não temos Aqui, era disso que a gente precisava Vidro Bom, felizmente tem algumas chukeres aqui Porque vai ajudar pra nossa organização Tudo bem, eu só acabei de perceber um grande erro no meu plano Não dá pra eu colocar água no nether Então eu vou ter que encher essa chukera inteira Com balde de água E pegando mais um ferro Eu consigo fazer um caldeirão Tudo bem, agora que nós estamos aqui Podemos começar o trabalho Bom, vamos colocar esses chukeres aqui E esse caldeirão vai ficar bem nesse lugar Eu vou fazer 21 suportes de poções E eu não preciso necessariamente usar tudo Mas é bom ter Tá bom, agora com esses vidros Nós vamos fazer muitos frascos E vamos colocar todos eles aqui É, só que agora que eu parei pra pensar Eu tinha que encher de água Pronto E se tem uma coisa que a gente vai usar em todos É esse fungo do nether aqui Além desse pó do blaze E uma das principais poções que a gente tem que fazer A gente vai precisar de uma cenoura dourada Vamos colocar ela aqui E formou uma poção de visão noturna Mas não é isso que a gente quer Tudo bem, acho que eu esqueci de alguns ingredientes Aqui, eu precisava disso E também um pouco de cana de açúcar Que aqui tem um pack Tá bom, agora com açúcar, cogumelo e olho de aranha A gente pode fazer um olho de aranha fermentado Então a gente pode colocar aqui E formar uma poção totalmente diferente Aqui, temos invisibilidade por 3 minutos Mas eu acho que isso aqui é muito pouco Só que se eu não me engano Aquilo ali pode me ajudar nisso Bom, espero que eu não esteja trocando os ingredientes Mas eu acredito que com isso aqui Aumenta o tempo da poção E eu errei Tá bom, talvez se eu testar com redstone Perfeito Agora temos invisibilidade por 8 minutos Tudo bem, agora eu só preciso fazer mais umas 3 poções De acordo com a minha conta Tá bom, e com isso a gente conseguiu fazer essas poções aqui E com todas elas a gente consegue invadir pelo menos 3 bastiões Então a gente pode selecionar os bastiões mais próximos de nós Nossa, e olha onde tem um bastião totalmente escondido Só que pelo jeito parece ser um dos grandes Tá bom, antes de chegar lá Eu acho que é melhor eu tomar a poção de invisibilidade Ok, vamos lá Tomar cuidado E aqui a gente tira as armaduras Bom, eu espero que ele não veja a gente Ok, nós temos 8 minutos pra procurar todos os baús desse bastião E tentar não morrer na lava Tá bom, tem um bem aqui Não era o que a gente tava esperando Mas a gente pode pegar essa parte de diamante Olha, tem outro bem aqui Mas esses piglins estão do lado Será que se eu abrir eles vão descobrir que eu tô aqui? Se eles descobriram eu tô ferrado Tá, não perceberam E olha só, tem um fragmento de netherita Tudo bem, mais um baú aqui E apenas ouro Cenoura dourada Aqui ó, tem mais um baú aqui Tudo bem, não tá vindo nada de realmente interessante Tudo bem, aqui parece um lugar muito perigoso pra ficar Esse piglin pode matar a gente com um hit só Ai, sai de perto de mim Vai piglin, meu tempo pode acabar Se ele subir ali eu vou lá pegar Ai, 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 sai, sai de perto de mim Tá, some daqui piglin Tá, já sei, eu vou tentar matar ele Só vou esperar ele pra lá Aí, pronto, matei E aqui ó, mais um dedo ancestral Eu só preciso jogar alguma coisa fora, isso Tá bom, o tempo tá acabando Aqui, tem mais um baú aqui Não, esse aqui tem outro disco Mas esse aqui eu já tenho Tudo bem, eu acho que a gente conseguiu pegar tudo que esse baixião podia oferecer Agora eu só tenho que tomar cuidado Porque eu vou vestir elytra E eu preciso fugir daqui muito rápido Agora Vai, 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 vai Tudo bem, agora a gente tem que achar outro baixião E aproveitar um pouco do que ainda tem na nossa invisibilidade Tá bom, temos essa aqui E eu ainda tenho dois minutos de invisibilidade Talvez seja muito arriscado Mas eu quero aproveitar esse tempo lá E eu já vou deixar a poção de invisibilidade aqui Tá, eu já tô vendo um baú ali Vamos rápido que o tempo tá acabando Tá, não tem nada Tá, um minuto A gente tem mais aquele ali Mais um detrito Tá, 40 segundos Mais um Ah, eu tô um pouco encurralado aqui Tá, acho que se eu vim pra esse canto aqui Acho que se eu vim pra esse canto Pronto, pronto, pronto Agora é só tomar outra invisibilidade Ok, mais um baú aqui E nada nesse também Tá, esse aqui tá sendo protegido por aquele piglin Mas eu acho que ele não vai vir pra cá E olha só, mais um detrito Imagina se a gente tivesse deixado esses baús aqui Eles poderiam conseguir na derrita tão fácil Tá bom, mais um aqui E outro detrito Tá, esse baixião tá muito melhor do que o outro que eu fui Ok, tem mais um aqui Normalmente esse aqui tá protegido Sim Tá, vamos abrir daqui Será que dá? Dá, mas não tem nada É, eu tô vendo que a questão de banir essas netherite Vai ser um trabalho muito mais difícil do que eu tava pensando Música Legenda Adriana Zanotto